Fala galera, hoje eu vou mostrar... ...Hate takes, né? ...Hate takes... ...Tutatatá... ...Tutatatá... ...Ok... ...Noventa e rotação Tudo que eu creio, pelo menos eu não vi em nenhum lugar ...Né? ...O, pro meu noventa é isso aqui, ó ...Né? ...Não, isso aqui não é noventa, isso aqui, ó ...O, meu noventa e outro lugar ...É fácil ...Protação, é tipo fazer só isso aqui ... ...NÃO 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 vai pegar ...Ponto, é... ...Tabem isso aqui não... ...É, pronto, voltando ...É assim, é tipo só proteção ...É ... Só proteção...NÃO Vou colocar a parede do lado, não sei porquê, mas para mim é melhor com o chão, escada de parede, assim eu peguei a ideia, porquê as pessoas fazem isso aqui, porquê aqui ó, o redite que é esse aqui ó, tá, a parte do redite que é esse aqui ó, não, vou fazer, ok, sou burro, gosto fácil de fazer, é só fazer né, eu faço aqui, eu faço aqui, por lá, não peguei isso aqui, é, aí vai tu, tá, é melhor, me dá, pode não papai, vou pegar uma estourinha pra mim, bota, não, se você pegar assim, você morre, ok, corta isso aqui, Paulo Henrique, tá, corta isso aqui, pra ela não pegar, portanto eu vou colocar informações normais, você pode fazer isso aqui, encanar o amigo né, o cara que você quer ver, pode fazer, isso aqui, pode fazer, a mesma coisa né, tem que encanar o cara mais, e né, tem que pôr um palmo um lado do lado né, tipo, vai falar com a mamãe né, rotação, não, rotação depois, aí também tem esse aqui, que eu ainda não aprendi a fazer, tipo, é bem, eu sei, eu vi que tinha um, não tinha um assim, não, 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 algo assim né, vamos ler a história do Jajão, bora, não, é mais ou menos assim né, pegou, tu, 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 eu fiz assim, só que eu acertei isso aqui né, nossa, fez muito tarde, a rua, eu já sei, faz assim, ou diferente, depois faz aquilo ali que eu vi ali né, tipo, assim, lado, a casa do próximo dia, no bode forte, ai, mocinho, say nele, é, é, us coisas, vamos reais, que eu ainda morar com a cama, eu é o... a rotação na vaga não precisa, é só pra menos colocar ele assim, levar isso aqui pra ser mais fácil que não precisa acreditar essa ideia que eu peguei do Puga não, não é o pente do Puga ele faz assim, eu vi um vídeo dele fazendo assim ó é, como é? ah, assim não, assim vai ser assim não sei lá como ele faria porque é um moço, eu sei disso vai ser tipo assim ele fez assim ó outra rotação que eu faço é a rotação básica né é, depois ele só vai acessar o problema rápido ou se for o castrinho invés de você ou se for o flex, ok? ou dos botões aí ou os botões aí ou o kid plays, né não ai, tudo tá ferrado é tipo isso, as rotações básicas não, parece é não assim isso aqui é nível médio pra mim, porque tipo, a escada parede é praticamente o ultimo né, ou assim é o ultimo do normal, do básico esse aqui é o médio, então esse aqui é o hardcore das escadas normais, ai você tem que fazer isso aqui né, é médio, não é fácil, só é médio porque eu gosto de usar a escada parede, que é fácil pra fazer e rotação fácil nível 1, é que sim fácil, só fazer isso aqui, não, só fazer isso aqui é, cadê o que eu fiz mais assim, isso aqui, isso aqui é muito fácil tem medo né, se você apertar, editar rápido, rápido e fácil, divago, é nível divago isso aqui, se você saber fazer é isso aqui, não, isso aqui, isso aqui é a rotação normal, básica assim é mais seguro né ok agora tá certo né, que dói é isso foi o vídeo né vou tentar inventar mais uma, é ó esse 90 graus é bom pra fazer assim ó tum tum e trocando de lado faz duas na esquerda depois troca pra direita tá entendeu, fácil e bom né fica mais ou menos assim ó da vista do cara é isso foi o vídeo e falou tô porality tá